Trazendo informações a respeito dos ônibus, usuários do transporte coletivo estão reclamando do desencontro dos horários dos ônibus que circulam pelo terminal do conjunto Vivi Xavier. Quando um ônibus chega, não dá tempo de embarcar no outro e a integração fica comprometida. Os horários não estão coincidindo segundo quem utiliza o transporte naquele local e isso faz o tempo de viagem aumentar muito, pois precisam esperar o próximo ônibus. O usuário quando está entrando no terminal já vê o ônibus que ele precisa pegar saindo de lá. Não dá tempo de desembarcar de um e entrar no outro. Um simples ajuste de horário poderia facilitar e muito a vida de quem utiliza o transporte coletivo. Uma grande preocupação e reclamação de quem estava por lá e conversou com a nossa equipe é a respeito das crianças de vários colégios, inclusive do Hugo Simas, que precisam sair muito cedo de casa e acabam chegando tarde demais. E isso poderia ser mudado se a integração fosse em horários diferentes. Nós conversamos com uma mãe, a dona Vanessa Teles, que falou com a nossa equipe e hoje está vivendo essa realidade com seu filho. Quem se utiliza deste terminal aqui no Conjunto Vivi Xavier está reclamando porque infelizmente os ônibus não têm o horário acertado. Chega um ou está saindo? A gente chega do centro, no parador ou mesmo no expresso. Os que estão encostados aqui têm alegria de sair e deixar os outros correndo aqui atrás deles. Já chega no expresso que é para dar tempo de pegar o... E não pega aqui não, porque eu desci ali no expresso, ele estava vendo o povo vindo correndo, ele fechou a porta e saiu. Isso não é uma vez não, é todo sempre. Você espera mais um pouquinho e todo mundo pegar? Todo mundo pegar, agora fica todo mundo sentado aqui esperando feito besta. Eu não pago ônibus hoje, mas todo mundo que está aqui acho que paga. O direito de todos, não é? A senhora está reclamando e vocês esperam mais um pouquinho? Eu estava na minha casa. Você espera um minuto, um segundo, eu estava na minha casa. Eu não posso descer correndo do ônibus, e se cai? Mas eles não podem esperar. Não tem paciência de aguentar o pouquinho? Não, não tem. A senhora também está reclamando porque o horário de ônibus da escola do teu filho é difícil. É, está complicado porque não tem muita opção para pegar no horário do meio-dia, né? O horário do meio-dia, como as escolas mudaram os horários do cívico para as 13 horas, então meu filho tem que sair 11h30 de casa para conseguir chegar na escola meia hora antes do horário que é para entrar. Se eles colocassem uma linha de um 800, 802, uns 20 minutos antes, 8h15, 8h20, 8h20, 8h não, perdão, meio-dia, meio-dia e 15h, já daria certo para todas as crianças dessa região norte aqui pegar esse ônibus que vai para o centro, né? E o filho sai de casa que horas, volta que horas? Para chegar no horário ele tem que sair 11h45 de casa e chega na escola aqui, é, meio-dia e meio e eles estão saindo 6h30 da tarde e não tem ônibus também esperando, né, as crianças esse horário mais tarde do que o comércio, então se ele não consegue pegar o ônibus das 18h30... Deu uma atrasadinha? Deu uma atrasadinha de 5 minutos dentro da escola, é só às 19h que tem um ônibus da frente da escola para chegar em casa 8h da noite. É, e muitas mães, né, que colocaram as crianças de 11 anos, né, que é o sexto ano, essa adaptação está bem complicada, porque uma criança sai muito cedo de casa, ela almoça muito cedo, mesmo que tenha um lanchinho, né, 15 minutos para eles comerem, está complicado. E depois para voltar também, se perder o ônibus, fica muito cedo. Fica muito tarde. O tráfico de dólares, o jeito que está, dá medo. É, deixar meia hora na rua é muito perigoso. Se perder o ônibus um pouquinho, já chega muito tarde, não é? Sim. Já aconteceu com você? Sim. Você já ficou na rua? Já. E aí, o que faz? Vou ter que esperar. Deu outro jeito, né? Sim. O duro também é esse desencontro aqui no terminal. Sim, esse desencontro de horários, né, entre o expresso e as linhas que vão para os bairros, está complicado. Tem que melhorar um pouquinho isso? Um pouquinho, estudar um pouco, né? A CMTU tinha que, porque eles dizem que cumpre o horário que é passado para eles, né? Então, a CMTU tem que cair em cima da Grande Londrina para pensar um pouco na população, porque a gente tem horário para entrar, horário para sair, e as crianças têm um horário diferente agora, né? Então, repensar, porque não sou só eu. O problema não é só seu filho, todas as mães devem estar passando pela mesma coisa. Sim, a gente, porque o cívico, ele tem uma... não tem a tolerância. A gente quer o bem para os nossos cílios, mas eles, 13 horas, fecham o portão. É rigoroso. É rigoroso. É rigoroso. Então, para a gente seguir esse rigor, a gente precisa de um pouco de ajuda. E a CMTU tem essa incumbência? Tem. O diretor da escola diz que ele não tem muito poder de conversa com a CMTU. Eu acredito que eles poderiam entrar em contato, porque é uma escola grande, uma escola no centro, uma escola boa, né? Mas está complicado para a gente. Mas... Mas... Mas...